Não esqueça então de me ajudar aqui no canal, é muito importante para que o algoritmo do YouTube, enfim, envie um vídeo e seja relevante para mais e mais pessoas. Deixe o seu joinha, é muito importante para que o YouTube eleve essa questão de espalhar esses vídeos, para que ele veja que o vídeo é importante. Dê o seu like, compartilhe com os amigos esses vídeos e se inscreva no canal. Pode até ativar aqui o sininho de notificações, para quê? Para sempre quando eu postar vídeo, bater o sininho no celular de vocês que tem vídeo novo, ok? Estou postando um vídeo por dia sobre essas dicas de variadas práticas integrativas e complementares cientificamente para vocês, pessoas, e também para vocês poderem fazer aí com seus animais de estimação e elevar e equilibrar também a vibração da casa, do ambiente de trabalho, de vocês, enfim. Aproveite, compartilhe, dê um like e se inscreva, ok?